e aí olha cara do youtube sejam bem-vindos a mais um vídeo morri fala galera aqui quem fala é o rafa e eu não morri beleza galera como vocês podem ver aqui nós estamos fazendo uma partida não sei se aqui no battlefields e play for free exato e esse battlefield eu vou deixar o link eu espero que logo também deixe na descrição do vídeo para que vocês acessem e joguem que é muito bom muito legal ele está na open beta então eu fui desconectado novamente não sei porque meus cai meus caminhão meu e vai estar fazendo barulho tem que tirar e fechar ele legal e eu vou deixar eu tenho que deixar meu skype no 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 bom galera a gente está jogando aqui no mapa master da zaraibia sei lá no modo ação uau apesar de que eu nunca joguei em outro modo, tá ligado? eu só joguei no modo ação então é pessoal esse que tá falando aí que tá participando do vídeo comigo é o logan o canal dele também vai estar na descrição peço que todos vocês visitem, vejam os vídeos que é muito da hora se inscrevam dê parabéns dê um abraço um beijo falou melhor vocês vão ganhar um doce por causa disso exato exato um doce legal, um doce é bom sacanagem isso rapá não é um doce macumba, é um doce da lojinha da esquina tá, é bem melhor do que um doce de macumba né exato, exato é um doce, um pé de moleque, pé de moleque pé de moleque, pé de moleque é bom só bem aí Rafa pé de moleque é bom, cadê você? só bem aí Rafa carona, carona partiu 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 morrer, partiu morrer, vai lá ó o cara ali em cima, ó o cara ali em cima morreu morreu caramba eu tô no jato, tô no jato, tô no jato tô aqui nas várias aeronaves morre morre, capeta, macei macei, macei macei, o capeta caramba, caramba, morri morri, vou morrer morrer eu não morrer eu não morrer eu estou ouvindo eu tô bebendo guaraná 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 me convida pra sua casa de novo por favor vai da minha casa vem, vem, vem vem, vem ah, que isso, cara ai, um tanque nossa senhora mas, mas, caramba caraca caramba, caraca caramba tem um carimzinho aqui, cara nossa pelo menos não tinha, né nossa, o cara com o tanque aqui ai, meu Deus ai, a porta acabou de bater caraca, o cara botou o cano do tanque pra dentro do buraco da porta, velho que medo errou agora já era ai, olha aqui tá tudo perdido, cara tá, tá tudo perdido agora que medo opa, 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 jatinho it's my, it's my it's, it's me, Mario it's me, Mario ah, não tô nem aí vou pilotar o jato maldito tchau, tchau ah, eu nasci na base não queria ter nascido na base ah, que isso, cara como é que eu não matei esse cara me dá carona me dá carona carona ah, não desce, 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 desce dessa porra desce seu maldito iiii tem que pegar esse tipo de tiraneto sabe sacanagem não quero esse helicóptero eu quero muito esse helicóptero cadê? já era, cara, já era não, Mario cadê o seu Apache? ah, não sei só tá nascendo esse sobe aí, Rava sobe aí, sobe, sobe, sobe sobe, Rava vou, vou, vou sobe mó galera subi, falou opa, falou tem mó galera subindo aqui vou, Apache, vou, Apache, vou, Apache vou derrubar ele, só, sacanagem não, olha só que sacanagem que eu vou fazer ó o que você vai fazer? o que eu vou fazer? eu tô indo em direção à água, cara o Diego tá pulando eu pudei também eu pudei também eu pensei que você ia se matar desce aqui, desce aqui deixa eu pegar caramba de novo os caras se jogando desce aqui, desce aqui resgate na água vem cara, tem que ir pra casa não, desce um pouco aqui, pô calma, você tá descendo muito pra frente é aqui, cara, que eu consigo descer, cara olha, caralho isso é o máximo vem, vem em minha direção vem em minha direção agora isso é o máximo, cara calma, calma, calma calma resgatador, falou na moral, sou muito resgatador muito resgateiro ó, ataque suicida é o ataque suicida 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 as pessoas suicida as pessoas ai que merda morri oh, oh o cara quer quer destruir meu jato nossa 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 ó ó aqui o assiste, cara eu vou tomar a base B pra mim pra você só? só pra mim só pra você pra mim dane-se o time eu não quero saber NOOOOO eu sou a russia nossa que visão bonita nossa que visão bonita a bandeira da rússia subindo ao pôr do sol que lindo, cara que lindo eu sou a russia eu sou a russia agora eu tiro o helicóptero ai 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 que isso, cara como é que morre ah, matei tem um kit médico um kit médico um médico eu preciso um médico médico eu fiquei preso, cara médico vou ter que me suicidar nossa suicida, ninguém liga pra sua vida é, ninguém liga onde que mais momento aleatório momento aleatório com o helicóptero já ta na avião? não eu vou chegar aí calma, calma fica no chão, cara eu to indo pra ir pula ai 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 calma, calma não atire-me não peraí aaaaaaaaa não 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 uuuuuh muurau falo eu cheguei na cidade cheguei na cidade falouuu to chegando na cidade ai pra explodir minha galera da um abraço no loguinha e e... um beijinho na... Eu sou muito rimador, sou muito rimadista, vou subir as escadas, para ver se tem o Camper Maldito. Nossa, matei o cara com 3 tiros e eu tenho 150 e eu refei. Matei um Camper. Estou indo para base A. A B C, easy as 1, 2, 3, oh baby, door ain't safe. Geral esperando o Apache aqui. Eu vou pegar um helicóptero. Heliscopts. Vou pegar um helicóptero. Esconde, esconde, esconde. Ah, mas vai para C cara. Oh, matei. Oh man. Errou. Nossa, estou muito matador velho. Ai. Me mataram. Pera aí cara, você pede um prédio que tem uma piscina? Exato. Eu estou parando aí ó. Tá, cadê você? Olha para cima. Ah, sim. Nossa, esse que explodiu era você? Não. Ainda bem. Ai, ai, eu estou no posto, estou no posto. No posto? Estou no posto cara, vem para o posto. Eu acho que você não está no mesmo local que eu, hein. O posto da Petrobras. Cadê você? Você não está na piscina? Sem comerciais. Você não está na piscina? Olha o avião, olha o helicóptero aqui cara. Onde é que você não vê cara? Tem um helicóptero aqui. Olha, eu estou na piscina. Beleza. Mas não tem helicóptero algum aqui cara. Cara, só tem um prédio com uma piscina. Não, meu filho, a piscina está vazia? Tá. Cara, então a gente está no mesmo local. Mas não tem posto de gasolina aqui. Vem cara. Eu acho que aquele prédio lá também tem piscina. Eu acho que você está lá. Você está em Querida? Ah, olha seu maldito. Falei que você estava nele? Eu estou te vendo aqui. Você está voando agora, não está? Desce, desce, desce. Descendo, descendo. Desce que eu estou indo para aí. Olha, eu estou parando na pista. Beleza, eu estou aqui. Me dá carona. Peguei. Falou, falou, falou. Falou, 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 falou. Falou, falou, falou. Eu estava no prédio com uma piscina. Você falou que só tinha um cabeça. Eu achei que só tinha um, cara. Não, tem vários. Vários bons. Olha o que eu estou fazendo. O que você está fazendo? Caraca, velho. Caramba. Tem 15 mil caras atirando na gente. Eu estou vendo. Eu escapei de um agora. Ai, o prédio. O prédio. Nossa, eu sou... Na moral. Você é muito badass. Você é muito piloteiro. Caramba. Valeu, cara. Ai, falou. Falou. Nossa, eu venho em cima do prédio. Eu sou muito saltista. Cai. Nossa, que valeram o helicóptero. Caraca. Era. Caiu um carvão. Nossa, que valeram o helicóptero. Sério? Eu ganhei o carvão. Eu ganhei o carvão. Eu ganhei o carvão. Cara, eu acabei de... Eu fui no prédio te buscar, cara. Ah, agora eu saí. Pulei o prédio. Eu vou subir lá de novo. Não tem como subir esse prédio de novo. Claro que tem, cara. Tem indicado aqui. Pra... Pra aquele prédio perto do posto? Exato. Ah, ó. Vamos lá. Nossa, já tem cara me atirando aqui, cara. Na base? Na base? Ah, são os malditos querendo pegar o helicóptero. Não, não, cara. É tipo assim... O cara do adversário. Nossa. Ah, acabou o round. Beleza. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não sei se o Logan vai finalizar o dele agora. Vamos finalizar por aqui, galera. Ah, então já é. É... Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço que favoritem o meu e o do Logan. Favoritem, não. Deem um like. Se gostaram bastante, favoritem. Ah... Indiquem. Espalhem no seu Facebook. Espalhem no seu Orkut. Espalhem... Não... É... Por todas as partes. Fale pra sua tia, pra sua avó, pra sua mãe, pra sua... Pra quem? Ó... Pode espalhar até no Tumblr, cara. Não tem problema. Exato, exato. A gente vai agradecer bastante a todo mundo que assistiu, que gostou, que favoritou, que deu joinha. E é isso aí. É... Muito apetado, galera. Então, é... Exato. Dê sua avaliação aqui embaixo e se inscreva no nosso canal aí, pra receber a avaliação... Avaliação... Receber a nossa atualização. Exato, exato, exato. Exato, exato. E vocês se inscrevendo, vocês vão ser muito daora. É? Ganhar bala. Não é doce. Não é doce. Você é bom, cara. Então... Se inscreva no nosso canais e é isso aí, pessoal. Valeu, galera. Então, é... Era isso. Um grande abraço. E fomos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.